Boa noite a todos os amigos que acompanham o canal Caprio Serrote do Pico Sejam todos bem-vindos a mais essa linda programação Nessa noite do dia 20 de novembro de 2023 Pessoal, graças a Deus, graças a nosso bom Deus Chuva aqui no sertão do Pajéu No município de Itabira, Pernambuco Fazendo esse pequeno vídeo Para mostrar para vocês que aqui no sítio Cachoeira Grande No município de Itabira, Pernambuco Está chovendo agora à noite São 10 horas da noite E a gente está aí gravando Para mostrar para vocês Que não é uma chuva tão forte Mas que a gente pode ver Que graças a Deus Chuva aí no sertão Já molhou aí a terra E a gente fica agradecido a Deus Por essa Essa bênção Essa bênção Que Deus está mandando Para todos nós aqui Agricultores do sertão do Pajéu Especificamente Aqui no sítio Cachoeira Grande No município de Itabira, Pernambuco Eu Estou gravando esse vídeo Para mostrar aí Para todos que acompanham o canal Capri, o Serrote do Pico Que não estão aqui No nosso município Na nossa região Que estão fora Que ficam torcendo Para que as chuvas Comecem aqui Nesse sertão da gente Para mostrar que Aqui Hoje No dia 20 de novembro Está dando uma chuvada Agora Durante a noite E a gente agradece A Deus Por Por essa Essa bela chuva E agradece também Aqueles amigos e amigas Que não estão na nossa região Que Que fazem suas orações Que torcem Para que Chuva Aqui No sertãozinho da gente Pois é, pessoal Uma chuvinha boa Já molhou a terra Né Os agricultores Já estão começando aí A preparar a terra Eu Apesar do meu problema de saúde Não posso trabalhar Mas já Dei um jeito Né Organizei Para que O trator já arasse a terra Né A terra está pronta Esperando por uma chuvada Para que a gente possa plantar Nossas lavouras Nosso feijão Nosso milho De comer aí Durante o ano O sertanejo Né Quando vem a chuva O sertanejo Se sente bem E coloca aí Sua semente no chão Também estou me preparando Para Plantar uma palma Esse ano E a gente Né Fica feliz Né Enquanto agricultor Fica feliz Por ver Né Que está chovendo Aqui no sertão Especificamente Aqui no sítio Cachoeira Grande No município De Itabira Pernambuco Né E Agricultores Agora podem Se animar Mais Está trovejando Aqui Na região Já choveu Bastante É Em outras áreas Aqui Ao redor Né E amanhã Se Deus quiser Né Eu vou fazer A medição Da chuva De hoje à noite Está certo pessoal Nós temos ali Um pluviômetro Que é um aparelho Muito simples Que mede A quantidade De chuva É Que Que choveu Durante Essa noite Por exemplo Né Amanhã Pela manhã A gente vai Fazer a medição E vai mostrar Para vocês Aí Amigos E amigas Que acompanham O canal Capri Serrote do Pico Né É A quantidade De água Que caiu No solo Está certo pessoal O pluviômetro É um aparelho Muito simples Né Que tem Uma régua De medição Onde a gente Consegue Por essa régua De medição No aparelho É Verificar A quantidade De água Que caiu No solo Né E a quantidade De milímetros Que esse solo Está encharcado Ou seja Está molhado Então a gente Amanhã Pela manhã Né Vai fazer Essa medição E a gente Vai gravar Tudo E mostrar Para os amigos Né É Quanto que choveu É Durante essa Chuvinha agora Está certo pessoal Tenham todos Uma boa noite Uma noite feliz Para todos os agricultores Né E para aquelas pessoas Que torcem Para Que chuva Que chuva Nesse sertão Está certo pessoal Tenham todos Uma boa noite Né Que Deus Possa abençoar A noite de vocês E a de todos nós Tchau